Tudo começa com o auto-engano, o que é você pensar de acordo com o sistema de crenças errado, comportando-se de maneira errada, obtendo o resultado errado, sentindo-se mal com isso e reforçando ainda mais o sistema de crença que gerou o problema em primeiro lugar. Mas permita-me corrigir a última sentença que falei. Você nunca faz nada errado. Você sempre faz tudo corretamente de acordo com um determinado sistema de crenças. Acontece que, dependendo do sistema de crença que você tem, você sempre gera o mesmo resultado indesejado. Para mudar esse resultado indesejado, você deve entender que isso é um idioma. Você é capaz de entender e falar em português porque você foi exposto a esse idioma durante décadas, provavelmente. Vamos imaginar que o português seja um sistema de crença que sempre gera um resultado indesejado para você. Se você continuar se expondo a esse idioma, você vai manter o mesmo resultado que você já tem. Você quer um resultado diferente do que você já tem. Você precisa adquirir, então, um outro idioma. E talvez você precise esquecer o seu primeiro idioma. E a solução para isso é tão simples que muitas pessoas podem ficar com muita raiva e pensar Como não pensei nisso antes? Isto é, mudando a sua exposição do primeiro idioma para o segundo idioma. Você adquire um idioma pela exposição. E você muda o seu sistema de crença pela exposição também. Associações são 3 E aí